Música Qual corrupto vai fazer uma denúncia e entrega aquilo que vai incriminar ele? Quem é o doido, retardado, que vai pegar e dentro da denúncia juntar? Ó, tô pedindo dinheiro pra ele. Música Toda cultura que nasce, ela entra em decadência e morre. E a Bahia também foi um belo sonho, entendeu? Foi um belo sonho. Uma vez eu tava com raiva de um jornalista até da Folha de São Paulo e disse assim, tem muita gente que tem problema assim com a gente de música popular porque a gente é foda. Música Boa noite. A Operação Porto Seguro da Polícia Federal, que resultou na demissão da ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, Rosimeire Noronha, vem envolvendo cada vez mais personagens. Além de chefes de agências reguladoras e de políticos, o caso atinge o Tribunal de Contas da União e a Advocacia Geral da União. A repórter da Folha, Natuza Nery, conta os detalhes dos desdobramentos do caso. Ele foi detonado após denúncia à Polícia Federal do Auditor Fiscal, Sionil Borges, também entrevistado pela TV Folha. Música Bom, esse foi um caso que começou com a evidência de pequenos poderes, pequenas vantagens, viagens de cruzeiro para Rose Noronha. Agora está desembocando para uma outra coisa que parece ser mais séria. Encomenda de projetos ou de pareceres para a construção de um complexo portuário na Ilha de Bagres. Também vantagens para que o ex-senador Gilberto Miranda permaneça na Ilha das Cabras, na Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. A cada dia que passa, essa história vai ganhando desdobramentos que dão a ideia de uma dimensão muito maior do que a gente descobriu na semana retrasada, quando eclodiu o caso. A gente sabe hoje, por exemplo, que a Rose Noronha intermediou a indicação dos irmãos Paulo Vieira e Rubens Vieira para a Agência Nacional de Águas e para a Agência Nacional de Aviação Civil, para a ANAC. E ela, em alguns dos e-mails flagrados pela Polícia Federal, ela pede para que um desses apadrinhados dela, que ela inclusive indicou para esses cargos, apareça numa solenidade junto ao presidente Lula, de modo que ele o conhecesse e ao indicar soubesse quem estava indicando. Estou aqui com o senhor Nil Borges, ex-auditor do Tribunal de Contas da União, que é a origem de toda a investigação da Operação Porto Seguro, que apanhou um grupo acusado de praticar tráfico de influência em órgãos do governo federal e de comprar pareceres para servir a determinados projetos. O senhor Nil é apontado pela Procuradoria da República como um corrupto que se arrependeu, aparentemente, de ter recebido dinheiro e foi delatar esse grupo. Ou, segundo uma outra versão, como um corrupto que levou um cano do grupo para o qual trabalhava e, porque não recebeu, foi à Procuradoria denunciar o grupo. Faz sentido essa imagem, senhor Nil? Não. O trabalho do Ministério Público é investigar. A Polícia Federal, por sua vez, em nenhum momento me tomou como sendo um corrupto, um bandido. Todas as provas colhidas de e-mails foram entregues por mim. Qual o corrupto? Vai fazer uma denúncia e entrega aquilo que vai incriminar ele. É uma loucura, né? Então, quem é o doido, retardado, que vai pegar e, dentro da denúncia, juntar? Olha, estou pedindo dinheiro para ele. Eu tenho meus pecados. Vou responder por eventuais consequências jurídicas de um eventual pecado que a Procuradoria possa me imputar. Não sou uma pessoa, um santo, um santo homem. Mas a mácula da corrupção é algo que eu não aceito. Próximos desdobramentos do caso, eu apontaria mais a influência da Rose Noronha em outras indicações políticas. Era uma mulher muito bem posicionada nos círculos do poder, muito conhecida dentro do PT, próxima ao ex-presidente Lula. E eu acho que, a partir de agora, é deixar mais claro o papel da Rose e o poder da Rose, a influência da Rose, dentro do governo federal. Ontem, reportagem da Folha revelou que a influência de Rosimeira e Noronha é explicada pela relação íntima que a ex-assessora tem com o ex-presidente Lula. Os dois se conhecem há 19 anos. Levantamento do jornal mostrou que a mulher de Lula, Marisa, não participou de nenhuma das 23 viagens oficiais do ex-presidente, nas quais Rose esteve na comitiva. Revistas semanais também destacaram a relação de Lula com Rose e o desconforto de Marisa com a presença da ex-assessora, que chegou a ser identificada como a namorada de Lula. Salvador, a terceira maior cidade do Brasil, está engarrafada, suja e violenta. Os números de homicídios superam os de São Paulo, mesmo durante a atual onda de violência na capital paulista. No Pelourinho, o consumo de crack é generalizado. E o atual prefeito, João Henrique do PP, é hoje líder de rejeição entre os gestores das capitais brasileiras, com uma taxa de 75%. O Pelourinho, o hollywoodiano de ACM, aquela coisa pura fachada, entendeu? Aquilo ainda era uma espécie de lembrança. Toda cultura que nasce, ela entra em decadência e morre. E a Bahia também foi um belo sonho, entendeu? Foi um belo sonho. Salvador, a terceira cidade mais populosa do Brasil, está vivendo hoje um momento em que todos dizem que estão sentindo algo como se chama o abandono ou decadência ou degradação da cidade. Diferentemente do prefeito que não quis falar com a gente, as pessoas todas de Salvador, os comerciantes que trabalham com essa parte turística, tentam dizer que a situação está pior. Em relação a antes, o Pelourinho era um ouro. O movimento era ótimo. O Pelourinho é uma ruína da ruína. É um destroço, entendeu? O Pelourinho não é nada. A prefeitura largou já, não está mais ligando para o Pelourinho. A própria segurança, as pessoas não estão se sentindo tão seguras para transitar pelo Pelourinho, principalmente à noite. E os jovens todos se acabando, caros craques, estão se entregando mesmo. É uma cidade zumbi, uma cidade morta-viva. Pelourinho acabou já. O Pelourinho acabou já. Porque a Bahia teve um importante papel no imaginário nacional, né? E talvez o maior emblema dessa situação de Salvador seja o metrô da capital baiana. O metrô de Salvador, a gente pode dizer que é um monumento ao fim da Bahia. Um metrô de comédia. Entendeu? Só temos a planta no papel. E que liga nada a lugar nenhum. Piada. Mas eu acho que meus bisnetos ainda vão tentar ver esse metrô funcionar. Ele ia ser tombado como uma espécie de monumento à modernidade baiana. A Bahia é isso. Um metrô imóvel. As pessoas ficam falando que ela está bastante violenta. Mas não corresponde à realidade. Às 6 horas da manhã, uma menina aqui foi estrupada. No contexto nacional, ela está entre as cidades que estão com índice de violência não satisfatório. Porém, está no geral, em todo o país, nessa mesma situação semelhante. Drogas, prostituição, pedofilia. Hoje nós estamos entrando com a segurança pública. Estamos entrando lá com serviços sociais, ensino de informática para a população. Então, tem dado certo e tem trazido para a população um índice muito menor de crime que vem acontecendo. Os pontos mais criticados são algumas obras que eles fizeram agora. Às vésperas do verão, eles consideram que o momento inadequado devia ter sido feito na baixa estação. Também tem muitos casarões, muitas construções que estão com risco iminente de desabamento. A sujeira também é uma coisa questionada. Salvador tem a maior orla do Brasil. São 50 quilômetros de orla. Só que as paias, elas vivem um momento bastante complicado. O projeto de requalificação da orla está parado há mais de dois anos devido a uma disputa judicial. E tudo isso faz com que as pessoas lamentem a situação. A Bahia é bananeira que já deu cacho. E bananas para todas. E banana menina que tem vitamina. E essa nós temos banana. Eu quero ver se esse prefeito novo, né, que eu estou esperando, né, que seja assim, que ele resolva alguma coisa. Que ele lava essa sujeira que está aqui no Pelourinho. Porque só tem sujeira. Sujeira é abandono. O cantor e compositor Caetano Veloso está lançando um novo disco, Abraçaço. A expressão com que ele costuma assinar seus e-mails. A TV Folha fez uma entrevista exclusiva com ele. O Abraçaço eu compus no violão. Uma coisa mais... solta. Uma vez eu estava com raiva de um jornalista até da Folha de São Paulo e disse assim... Tem muita gente que tem problema, assim, com a gente de música popular porque a gente é foda. A verdade é essa. Chico Buarque é foda. Eu sou foda. A verdade é essa. Milton Nascimento é foda. Gilberto Gil é foda. Entendeu? Dijavão é foda. Eu não me lembrava que eu tinha falado isso. E agora eu fiz essa música que fala a Bossa Nova é foda. Eu acho que a Bossa Nova é mais foda do que o Tropicalismo e do que essa turma toda que eu citei. Que em geral é mais foda do que eu. Começo com o João Gilberto, tem o Carlos Lira, tem o Tom, tem o Vinícius. E desemboca nos lutadores de MMA. E tem um desejo em toda a canção de fazer o retrato da Bossa Nova como gesto histórico e estético agressivo. Não o clichê da coisa doce, suave e tal. Mulher indigesta, você só merece o mesmo céu, como está no samba de Noel. Por outro lado, você adocicou uma coisa que é uma manifestação musical muito violenta do Brasil hoje, que é o funk. Uniu com o Noel Rosa e falou ali do pagode romântico também. É, mas o Noel Rosa é do tijolo na testa, né? Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. É, o negócio de brigar com mulher. Merece um tijolo na testa. Eu sempre tive no campo da esquerda, dentro de casa, meu pai, meus irmãos, os amigos. Depois os amigos que fiz na faculdade, depois o trabalho artístico, as passeatas contra a ditadura. Mas os desrespeitos e a violência contra os direitos individuais que se viu e se vê nos países socialistas, é um negócio tétrico. Agora, o mundo é complexo, né? Sem isso, não dá. Isso tinha que acontecer e o tema está aí. Bom, é mais um negócio desse período da minha vida, mas eu conheço tristeza desde sempre. Com a chegada do verão, milhares de paulistas da capital e do interior descem para o litoral para aproveitar as praias. O folhacóptero desce a serra para indicar como a qualidade das praias tem evoluído nos últimos anos. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESB, classifica a qualidade das águas em 137 praias, de um total de 296 no estado. A má notícia é que várias delas, principalmente na Baixada Santista, vem apresentando qualidade considerada péssima pela CETESB há pelo menos 10 anos. Representadas em vermelho são os casos de Real, Maracanã, Vila Mirim na Praia Grande, Gonzaguinha e Milionários em São Vicente, Ponta da Praia em Santos e Perequê no Guarujá. São consideradas péssimas praias com condições impróprias em mais de 50% das semanas do ano. Segundo a CETESB, outras cinco praias tiveram piora na qualidade nos últimos anos. Guaiuba e Tombo, no Guarujá, passaram de Boas para Regulares, em Amarelo. Pitangueiras, também no Guarujá, agora é considerada Ruim, em Laranja. Já Enseada, em Bertioga, passou de Regular para Ruim pela primeira vez em 11 anos. Do lado positivo, há várias praias mais ao norte do litoral paulista que vêm melhorando. Casos de Barra do Una, Juqueí, Baleia e Maresias, consideradas boas e representadas em verde. Outras cinco vêm sendo consideradas boas há pelo menos 10 anos. Guaecá, em São Sebastião, Lagoa Azul, Capricórnio e Massaguaçu, em Caraguatatuba e Vermelha do Norte, Félix e Prumirim, em Ubatuba. São consideradas boas ou ótimas as praias que estiveram 100% do tempo próprias para banho durante o ano. Mas cinco praias no litoral norte passaram de Regular para Boas nos últimos anos. São Toc Toc Pequeno, em São Sebastião, Curral Grande e Sino, em Ilha Bela e Pissinguaba, em Ubatuba. Veja do alto a predominância de melhores condições nas praias do litoral norte em relação às da Baixada Santista. E aí Toc Toc Pequeno, em Ubatuba. Aos Simples. Amigos, em Ubatuba e Sino, em Ubatuba.